Eu volto ao vivo agora com o Israel Espíndola, que está no centro da cidade, porque infelizmente mais uma loja aqui em Três Lagoas foi alvo de vândalos, né gente? Vândalos e Israel Espíndola quebraram aí o vidro de uma loja aqui no centro de Três Lagoas, é isso? Pois é, Ana, muito bom dia. Estou aqui na rua Doutor Oscar Guimarães, região central de Três Lagoas. Mas infelizmente esse empresário teve essa má notícia logo cedo, né, por volta das zero horas. Vândalos quebraram aqui a vidraça, a porta de entrada da loja, furtaram algumas roupas e também algo de dinheiro que estava no caixa. O empresário, ele está aqui, só que ele não quer gravar entrevista, ficou chateado por conta desse prejuízo justamente agora, né, na retomada da economia e aí ele tem que amargar aí esse prejuízo. E ele me contou que esse fato aconteceu por volta das zero horas. A polícia militar veio até o local, prestou todo o serviço, como sempre, né, os policiais militares do 2º Batalhão sempre muito atentos no atendimento aí a essas vítimas, mas infelizmente não conseguiu aí prender aí esses, esse ou esses, né, miliantes que fizeram aí este furto. Agora, Ana, aqui na rua Oscar Guimarães, nessa região central, existem vários circuitos de câmeras, né, inclusive aqui na loja também, que irá auxiliar a polícia civil e identificar aí esses criminosos. Como você mesmo disse, Ana, essa já é a quinta vez, quinta vez que esses criminosos quebram aí a porta, a vidraça, né, uma porta de vidro, cometem este furto. Momento tão difícil, né, nessa retomada em que os comerciantes estão tão esperançosos aí com a chegada do Natal e aí o comerciante tem essa, amargar esse prejuízo e mais do que isso, viu, Ana? Essa sensação de invasão, essa sensação de impotência, né, que esses crimes acabam cometendo nessas pessoas. Quem é vítima desse tipo de crime se sente aquela coisa de invasão, de impotência. Enfim, a região central de Três Lagos, como todo Três Lagos, precisa aí receber um reforço da segurança. A gente sabe o trabalho do 2º Batalha da Polícia Militar, é ostensivo, a gente não está criticando aí o serviço da Polícia Militar, a gente até agradece, mas a região central de Três Lagos precisa receber aí uma atenção, principalmente durante as madrugadas, porque essa semana, como você mesmo já anunciou, já começa aí a ser depositado o 13º, o pagamento de dezembro, ou seja, é o maior fluxo de dinheiro que vai estar circulando, as lojas nem sempre conseguem também fazer aí o depósito nas agências bancárias, então fica aí o nosso alerta. Essa loja foi furtada aí por volta da meia-noite, né, teve que amargar o prejuízo e, a partir de agora, né, Ana, quando o 13º sendo pago, a gente pede atenção das autoridades para que reforcem a segurança, não só aqui na região central, mas como nos bairros, a fim de coibir aí esse tipo de crime, viu, Ana? Olha só, Ana, aproveitando ainda o setor policial, você anunciou também de um anúncio, né, que a Prefeitura não entra em contato com os clientes, é um novo golpe. Pois é, Ana, tem um outro golpe também que está acontecendo nas redes sociais, via WhatsApp, via Facebook e via Instagram. A companhia aérea Gol não está sorteando passagens aéreas, elas estão, golpistas estão enviando essa mensagem para as pessoas, né, com falso sorteio de passagens aéreas, e aí as pessoas acabam entregando todos os dados para esses golpistas. Então, fica o alerta, recebeu mensagem da companhia aérea, de qualquer outra empresa que vai sortear, cuidado, você pode estar sendo vítima de golpistas. Então, essa mensagem que está circulando desde sábado, inclusive relatos aqui em Três Lagos, que recebeu essa mensagem da companhia aérea Gol, sobre um sorteio de passagem aérea, toma cuidado, porque é golpe. Ana? Exatamente, quando a esmola é demais, o santo desconfia, ninguém dá nada de graça para ninguém. Gente, para com isso, que nada cai do céu facinho, não. Ô, Israel, mas ainda falando sobre essa questão da loja aí no centro da cidade, né, que teve o vidro quebrado, chegaram a levar produtos aí do local, ou só quebraram o vidro desta loja? Eles chegaram a entrar aí? Sim, Ana, chegaram, eles quebraram, aí eles reviraram o caixa, o comerciante estava me dizendo que eles fazem a sangria, né, retira todo o dinheiro no sábado, fechamento do caixa, faz a sangria, tira todo o dinheiro, assim, deixa uma quantia bem irrisória no caixa, eles levaram essa quantia, e levaram, sim, algumas peças de roupas aqui desta loja, assim, viu, Ana? Então, houve realmente aí o furto, levaram aí roupas, e uma quantia muito irrisória, que eles deixam no caixa, apenas, é, só para deixar mesmo, né, o grande volume foi feito a sangria no sábado, e foi feito o depósito, então fica aí o prejuízo das roupas que eles levaram, de algumas peças, não foram muitas também, o comerciante já fez a contagem aí, não foram muitas não, mas fica esse prejuízo dessas roupas, e também desse portal aqui de vidro, que eles quebraram, Ana. Pois é, e que não é barato, na verdade, né, colocar um vidro desse, tem um valor alto custo, para o comerciante prejuízo, sem contar os produtos e o dinheiro que levaram, né? Agora, eu fico assim, questionando, gente, a audácia dos ladrões, sabendo que hoje todas as lojas, todos os estabelecimentos comerciais, são monitorados, tem sistema de vigilância, tem as câmeras, e mesmo assim, eles não estão nem aí, para você ter uma ideia, quinta vez que essa loja aí no centro de Três Lagoas, é alvo de ladrões, para você ver que os bandidos, os ladrões não estão nem aí, nada mais está intimidando essa meninada, nesses ladrões, né, Israel? Pois é, Ana, vou até pedir para o nosso reporte cinematográfico aqui, filmar aqui novamente, aqui o vidro estilhaçado, né? E também o circuito de câmeras, que está bem na porta ali, ou seja, nem o circuito de câmeras aí, impede a ação desses criminosos. O comerciante, inclusive, Ana, aproveitando para falar nessa questão de reforço de segurança, ele falou que vai ter que instalar umas grades de ferro aqui na loja, para tentar evitar aí, evitar essa ação de criminosos, porque essa já é a quinta vez, Ana, pensa, quinta vez que a loja é furtada, então ele vai ter que instalar, não basta mais o circuito de câmeras, vai ter que instalar aqui aquelas grades, né, as barras de ferro, ou seja, ele, comerciante, tem que ficar preso, já o bandido, fica solto. A gente sabe que a justiça, a polícia tem feito trabalho, a polícia militar, ostensivo, a polícia civil faz a investigação, identifica os criminosos, e a justiça passa a mão na cabeça e coloca na rua. Essa é a vida do brasileiro, viu, Ana? Comerciante, fica preso, grade, tem que gastar, já o bandido, tá solto, nas ruas. Ana? E aí